E nessa, quem é essa menina, vou chegar perto Vai sentando e não para, vai que canto e não para Vai sentando e não para Vai sentando e não para, vai que canto e não para Fala galera, quem fala aqui é o Matheus XP3 Com mais um vídeo para vocês No vídeo de hoje, eu estou fazendo um aviso muito importante Sobre o 500 inscrito que chegou no canal Obrigado por se inscrever e ajudar a quem chegar a 500 inscrito E já chegou, muito obrigado, com a ajuda vocês Eu pude chegar a 500 inscritos E muito like também, o que era nesse vídeo Então, eu ia falar sobre o desafio a 500 inscritos Qual é o desafio de 500 inscritos? É pintar o meu cabelo de loiro E o outro galera De raspar a sobrancelha, um risquinho, igual do MC Kevin Vai ser a 600 inscritos, beleza? Então, o desafio de 500 inscritos vai ser pintar o meu cabelo de loiro E o desafio de 600 inscritos vai ser de fazer um risquinho na sobrancelha igual do MC Kevin Beleza? Então galera, ó Então, chegamos Depois desse vídeo Vai ser o vídeo eu pintando o meu cabelo de loiro Quando eu ver o meu dinheiro Eu vou comprar a tinta E eu vou gravar eu pintando o meu cabelo Minha mãe pintando o meu cabelo Então, depois desse vídeo aqui agora que eu vou postar Depois desse vídeo aqui, desse vídeo O vídeo novo que sair depois desse Vai ser o do cabelo loiro, beleza? Então, aguarde Fica muito atento no canal Quando aparecer assim Depois desse vídeo aparecer Novo de Mateus XP13 e Júlio Gami e Fernando Peraí É o vídeo do cabelo loiro Vou postar quantos? Que é nada Porque eu não posso postar nada Então, o vídeo novo que sair depois desse Depois desse vídeo Vai ser esse vídeo tão esperado do canal Então, esse foi o seu recadinho mesmo Só foi um aviso Então, espero que tenham gostado desse vídeo Deixa o like E vai mais se inscrevendo no canal Para poder chegar a 600 inscritos logo, beleza? Então, se inscreve no canal E falou e fui Tchau É nóis